A CIDADE NO BRASIL 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 FORTU êtes duck se termina Núcle de qui une electric cac Bunu skating Um verdadeiro guerreiro nunca pode! Um gancho, uma morte! Um verdadeiro guerreiro nunca pode! Um, o Eggman vai voar! De novo! Mais um gancho no rosto! Hora de finalizar bem! Primeiro a parte! O que é um amigo eliminado? Alegria! O que é isso? Alegria! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, ele vai no chode! O verdadeiro primeiro nunca pode O verdadeiro primeiro nunca pode O verdadeiro primeiro nunca pode Deixem aqueles para a vida Deixa eu te ensinar umas coisinhas, filhotes. Deixa eu te ensinar umas coisinhas. Deixa eu te ensinar umas coisinhas, filhotes. Deixa eu te ensinar umas coisinhas, filhotes. Deixa eu te ensinar umas coisinhas. Deixa eu te ensinar umas coisinhas, filhotes. Deixa eu te ensinar umas coisinhas. Deixa eu te ensinar umas coisinhas. Deixa eu te ensinar umas coisinhas. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Eu tenho que entrar no chique, ele está comprando o juizinho de verificar o juizinho. Ninguém está eliminado. Atenção! Hora de ensinar uma lição, amor! Um bruxo, uma morte! Hora de ensinar uma lição. Hora de ensinar uma lição. Hora de ensinar uma lição. Um bruxo. Um bruxo, um bruxo. Um bruxo no outro. Vamos lá, vamos lá. Hora de destinar uma lição a vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E foi lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é a bosta? Abre a bosta. Bosta! Abre a dia. Abre a dia. Você vê para a bosta? Não, não é? Você não quer se tornar? Não sei. Enfim a lordona Pulo a morrer Vejo uma lanca O que é que tem a luta? Vão para a luta Escreveram-se Vão para a luta Vá para a luta Vá para a luta Vá para a luta Vá para a luta Sabe o que é que você? Vá para a luta O que é isso? Deixe o que você não arrumasse com isso aí. Olha aí, gente. Um, um, amor. Um, amor. Um, amor. Não está aí. Então, você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada. O guerreiro nunca pode! O guerreiro da base está sob ataque! Deixa eu te ensinar umas coisinhas, filhotes! Um gancho, uma morte! Um gancho, uma morte! Um gancho, uma morte! Deixa eu te ensinar umas coisinhas, filhotes! Um gancho, um guerreiro nunca foge! O guerreiro nunca foge! O guerreiro nunca foge! Não é que eu te ensinar umas coisinhas, filhotes! O guerreiro nunca foi um gancho! O guerreiro nunca foi um gancho! Ahahahahha! Oh, donk, donk, bote, coi. Deixe-me falar umas coisinhas. Guarda, não fiz o passeporto. Bora gente mano, mas não chegou a volta Não, 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 não Não, 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 não Vamos lá Um, dois, não se pode Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá ae o do que é que está a usar? é o que está a fazer? é o que está a fazer? é o que está a fazer? não, não é?